Olá, chuchus, gente, hoje vai aparecer só o cartãozinho pra vocês, porque a gente é dona de casa, tá lavando roupa, acho que tá dando até pra ouvir aqui minha máquina batendo, né, vídeo todo dia da trabalho, hoje é domingo, são vários fatores, tá? A gente vai ver aqui a tom feminino, ó, tá aqui pra vocês, eu filmei ela aqui, ó, no setor amarelo, lá dentro da feirinha, ó, o endereço da feirinha é esse, da rua Monsenhor Andrade, 987, tá? Ela fica no setor amarelo, rua 8, mas eles têm também as outras lojas que estão aparecendo aqui no cartão e também o Instagram tá aí pra vocês acompanharem, tá? Adicionem eles no Instagram que tem vários babados lá, tá? Pessoal, eu voltei aqui na tom feminino, vou gravar pra vocês assim os bores, tá? São 25 no varejo, 20 no atacado, olha que lindo esse daqui, é novo, tá? Não tinha no dia que eu vim, ó, mostrar de pertinho pra vocês verem, ó, Olha esse aqui, tá vendo? Muito legal, ó, muito, muito bacana os bores, aquele ali eu já mostrei pra vocês, a maioria aqui já tem aqui vídeo no canal, esse daqui, ó, é um que tem bastante no Instagram, vou deixar aqui uma foto do lado pra vocês verem o modelinho, que tem bastante desses modelos no Instagram, muitos mesmo, tá? Ó, esse pretinho também tá bem lindo, olha que graça, ele tem tal mãe, tal filha, então, ó, esse daqui, é, os tamanhos desse aqui? É, PMG. PMG, olha isso, gente, PMG, olha que graça, olha esse aqui, esses eu já havia mostrado pra vocês, tá? Mas pra quem não viu, tá aqui, 25 no varejo e 20 no atacado, mas o que eu queria mostrar pra vocês mesmo, que lançou aqui na loja, eu postei no Instagram, vocês gostaram muito, são os vestidos de festa, tá? Pra ano novo, olha que lindos os modelos, eu vou mostrar aqui também na modelo, pra vocês terem uma noção, ó. Olha que lindo ele, pessoalmente, ele tá 50 reais, tá? É 50 no atacado ou no varejo, ó? No varejo. No varejo, no atacado? 45 no atacado, tá, gente? Ó, olha que lindo esse aqui, Olha isso. Ó, na modelo, eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês adoraram. E esse conjunto também é a coisa mais linda, ó. Olha isso, gente. Olha na modelo, pra vocês terem uma noção, tá? Ó, olha que gracinha que fica, assim, ó. Pra você se vestir pra praia, com uma decoraçãozinha, assim, um enfeitinho no cabelo. Aí esse conjunto aqui, coisa mais linda, gente. Tô apaixonada nesse vestido aqui também. Vou perguntar pra vocês os valores. Ó, aqui ele fica na Rua 8, tá? Eu vou deixar o Instagram da loja aqui, novamente, no começo e no final pra vocês. Aí vocês verificam certinho, porque lá no Instagram eles postam foto direto. Então lá tem muita novidade pra vocês. Então verifiquem o Instagram da loja, pra que vocês tenham uma noção de tudo que eles vendem. Ó. Olha ali que lindo. Essas blusas também. Essas são tamanho único, tá, gente? Essas aqui são quantos? É, o regatão é 25, 20 no atacado e a de amarrar é 15 no atacado. 15 no atacado. Ó, 25 no varejo, 20 no atacado. Esse é grandão e esse daqui é 15, né? 15 no atacado. 15 no atacado, tá? Olha lá, tem branco também. Mas, gente, deem uma olhada no Instagram pra vocês terem uma noção das peças no manequim, tá? Porque aí vocês vão conseguir identificar tudo certinho. Ó, eles têm muita variação de cores, de estampas. Então tem muita coisa aqui pra vocês. Essa daqui mesmo eu sei que tem branca, eu já havia postado pra vocês no Instagram, tá? Isso que me fez, me chamou muita atenção e eu vim aqui na loja conhecer e gravei pra vocês. São muitas roupas, assim, bem na tendência que tá agora. Então por isso que eu gostei muito dessa loja, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Tem vários modelinhos, assim, ó. Mas é legal vocês verem os modelos na manequim, na modelo, que eles sempre postam, tá? Então, gente, olha que linda as peças de ano novo. Olha isso. Compensa demais. Eu fiquei enlouquecida a hora que eu vi lá no Instagram. Eu postei lá pra vocês, vocês ficaram enlouquecidas também. E eu tô aqui gravando pra vocês. Eles têm bojo, tá, ó. Ele tem tamanho PMG? Sim, esses dois PMG e o Sayang. O próprio é tamanho único. Tamanho único. Então, ó, o conjunto... Esse conjunto aqui, ele é tamanho único. Mas esses dois aqui, eles têm PMG, tá? Os dois aqui, eles têm PMG. Só aquele lá. É, o tecido é midalim? Bengalin e arrastão. Bengalin e arrastão, tá? Arrastão que é esse aqui, gente, ó. Que é como se fosse aquela meia. Olha aqui, um macacão, tá? Ó. Por baixo. Esse detalhe aqui fica muito bonito, né? Venham aqui que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Fica na... A Tão Feminino, ela fica aqui na Rua 8, Setor Amarelo, tá? Vocês sempre vão ver aqui pela cor da parede. Fica aqui na Rua 8, Setor Amarelo, dentro da Feirinha da Madrugada. A Feirinha da Madrugada, né, gente? Fica na Rua Monsenhor Andrade, 987, tá bom? Então é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa loja, tá? Então sigam o meu Instagram, sigam o Instagram deles, que eu vou fazer um sorteio pra vocês bem legal. Ok? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.